O que é que vai acontecer? 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 O cara tem medo da chuva Mas esqueceu de onde vem, seu otário Mano, você fica me encarando Agora você tá ligado que você não tá somando Aquela boca quando eu rimo, seu otário Não sabe respeitar Meu parceiro não serve nem pra adversário Mano, para de ser um boçal Você tá ligado que perdeu, mano Você não troma mais na central Mas não dá nada que os moleque Vem aqui piquileça Você tá nervoso? Eu já trago a faixa preta Aí tiozão, esse moné aí não me entendi Você vai falar e vai querer fazer um frio É do FBI, mas não arrumou nada Investigou das paradas e ficou lá na centrada Aí você tá fraco Seu espírito é fraco Acabo com você e ainda chamo de Tupaco Chama de Tupaco, meu parceiro Cê é o foco Cê falou do FBI E a gente vai no mestrado Sabe por que eu vou fazendo É made em brasa FBI, mas a gente voa tipo a NASA Tá vendo? Entende? Essa aqui que é referência E mesmo seu otário Depois vai a sua falência Aí, abre a boca Meu parceiro tá de touca Preste atenção, meu parceiro Não fica fofo Aí, meu chapa Quem tá fumando Maconho é melícia Nós vamos contar aqui Com essa dupla de polícia Aí, cê tá ligado Veja bem Quem tá fumando Maconho é que a polícia vem Polícia vem Tá ligado Cê sabe, meu parceiro Aqui num verso improvisado Aí, menor C Tá com o dedo Só que quem mais fala É que tem mais medo Mas eu volto aqui pro rap Nunca perecer Você e o rap É pique a NASA Tá muito longe de você Aí, tiozão Você não aguenta Não tem o rap E ainda quer falar Que ainda argumenta E ainda argumenta Esse é o legado Pode tá longe Meu parça Não tem distância Pra quem é esforçado Tá vendo? Porque aqui eu vou fazendo Essa careta, meu parceiro Já te tiro Vai correndo Fechou É isso, rapaziada Cês ouviram Cês tão ligado Como que funciona Pela ordem Tá em 3, 2, 1 Terceiro round Por Thay Vocês Barulho para Lucas e BLDD 2K e Juan Meu Deus Cês tão mais morto Do que nunca Mano Cês tão mais morto Do que o Gugu Aqui na camiseta Do Lucas Mais uma Barulho para Lucas, Rodrigues E BLDD Acordaram então Barulho para 2K e Juan Terceiro round Para o ímpar Então é isso Terceiro e decisivo round Quem quer batalha pesada Violenta, sangrenta Mão pro alto E grita o seu crânio Viva Sorta DJ É tipo assim É que depois da batalha Meu parça Cê vira o meu fã Falou de NASA Hoje cê fica preso No Space Jam Tá vendo Aqui eu vou fazendo Porque o freestyle é bom E aqui que vai acontecendo Sabe por que Agora eu vou falar A gente volta do futuro No nível Interestelar Sabe por que Eu vou fazendo Eu volto de lá Eu aviso Que é melhor Daquio sem sair correndo Mas não dá nada Que eu rimo de verdade Cê apanha Aqui na rima E apanha Para a gravidade Aí que o sol Vira gravidade Tá grávido O moleque vem aqui E te acaba É um espetáculo É faixa preta Na moral que Eu vou até amanhã Eu foda o seu figo Mais que O rocudan Aí cê tá ligado Então saca a referência Que eu pego Meu parceiro E cê faz a reverência Aí mano Tá ligado Cê não se mete Mas vai pro espaço Meu parque É Rick É um 337 Aí o barato é louco Chegou até o dilúvio Enquanto cê destrói Meu chapa Eu construo Porque o barato é louco Fique na gecadência Vai logo É destruir Não construiu Com a inteligência É que agora Meu parça Você Toma mata e pouco Nem preciso do muito E eu Muito pouco Tá vendo Aqui é o suficiente Pra te bater Porque eu faço Freestyle Efervescer Efervescer Tá ligado Pique na sul Meu rap é afiado Pique Excalibur Tá ligado Aí tiozão Que eu te mando Pro espaço Só que você vai morrer Com um dois capos É Excalibur Eu falo pra tu Cê tá ligado Que eu rimo De norte a sul Aí cê tá ligado Mantenha a disciplina No Pelé Falta um dente E em você Falta uma rima Mas é louco É tipo ontem Porque rima parceiro Rima eu tenho Aqui de moto Porque cê tá ligado Esse aqui é mais um capítulo Um já corre logo atrás Corre atrás É dos meus títulos Mano O Acutão Fode mesmo com o estômago Eu já tomei esse bagulho O bagulho é sincero Acaba com a gente Nossa senhora Rapaziada Não é vocês não Tô tão acostumado Em deixar todo mundo Voltar primeiro Laurinha Em 3, 2, 1 1 a 0 Lucas Rodrigues E BLDD Na mão de vocês Barulho para 2K E Juan Barulho para Lucas Rodrigues e BLDD Lucas Rodrigues